Passou, passou o tempo em que eu morria de amor por ti E por qualquer motivo eu tinha medo de te perder Passou o sentimento, não porque só deixei de amar Mas porque você não soube valorizar E se mais tenho de me saber, pergunto pra mim Por que mais preciso de ti? E então vou dizer, vai ser melhor assim Você não tem amor pra mim, apenas um monte de stress Quando isso pode ir, vai ser melhor assim Você não tem amor pra mim, apenas um monte de stress Perdi autoestima, desfiz-me do meu orgulho Te coloquei acima de quase tudo Deus sabe o que passei Pra estar bem contigo Se não deu, já não era pra ser Se mais dei do que recebi Pergunto pra mim Por que mais preciso de ti? E então vou dizer, vai ser melhor assim Você não tem amor pra mim, apenas um monte de stress Eu disse, vou dizer, vai ser melhor assim Você não tem amor pra mim, apenas um monte de stress Pensei que fosse impossível esquecer-te Mas você não soube cuidar de mim E tudo o que sentia E tudo o que sentia Por ti Passou Por ti Passou Por ti Todo o amor que eu sentia Passou Por ti Passar